De Porsche Cayenne, pego várias gatinhas Oh, oh, Panema, só as notas de linha Beirando uma triplexa da Solara E vai ser aqui quando o baile acabar De Porsche Cayenne, pego várias gatinhas Oh, oh, Panema, só as notas de linha Beirando uma triplexa da Solara E vai ser aqui quando o baile acabar Cadê as mulher solteira que não gosta de compromisso? Paladeira nata que anda muito feliz Eu só quero gastar dinheiro rodeado de mulher Malandre, malandro e mané, mané, mané Falou tudo que eu tenho, de onde vem e quem eu sou? Cala a boca, Zé Polvinho que ninguém te perguntou Felicidade é vendaval, um dia vai e o outro vem Eu quero um baile lotado e várias notas de cem Pra comprar tudo que eu quero Vai mais de um milhão, mas não tem dinheiro que pague Meu amor pelo cifrão De Porsche Cayenne, pego várias gatinhas Oh, oh, Panema, só as notas de linha Beirando uma triplexa da Solara Vai ser aqui quando o baile acabar De Porsche Cayenne, pego várias gatinhas Oh, oh, Panema, só as notas de linha Beirando uma triplexa da Solara Vai ser aqui quando o baile acabar Cadê as mulher solteira que não gosta de compromisso? Paladeira nata que anda muito feliz Eu só quero gastar dinheiro rodeado de mulher Malandro é malandro e mané, mané, mané Falou tudo que eu tenho, de onde vem e quem eu sou? Cala a boca, Zé Polvinho que ninguém te perguntou Felicidade é vendaval, um dia vai e o outro vem Eu quero um baile lotado e várias notas de cem Pra comprar tudo que eu quero Vai mais de um milhão, mas não tem dinheiro que pague Meu amor pelo cifrão De Porsche Cayenne, pego várias gatinhas Oh, oh, Panema, só as notas de linha Beirando uma triplexa da Solara Vai ser aqui quando o baile acabar De Porsche Cayenne, pego várias gatinhas Oh, oh, Panema, só as notas de linha Beirando uma triplexa da Solara Vai ser aqui quando o baile acabar Cadê as mulheres solteiras que não gostam de compromisso? Baladeira nata que anda muito feliz Eu só quero gastar dinheiro rodeado de mulher Malandro é malandro e mané, mané, mané Falou tudo que eu tenho, de onde vem e quem eu sou? Cala a boca, Zé Polvinho que ninguém te perguntou Felicidade é vendaval Um dia vai e o outro vem Eu quero um baile lotado e várias notas de cem Pra comprar tudo que eu quero Vai mais de um milhão, mas não tem dinheiro que pague Meu amor pelo cifrão De Porsche Cayenne, pego várias gatinhas Oh, oh, Panema, só as notas de linha Beirando uma triplexa da Solara Vai ser aqui quando o baile acabar DJ Wilton, mundo do funk.com Família de autênticos, é pesadão Tchau